Shampoo, sabonete, creme hidratante. As embalagens plásticas dos cosméticos são prejudiciais ao meio ambiente. A composição desses produtos causam danos tanto para os ecossistemas quanto para a saúde humana. Por serem derivados de petróleo, eles possuem poluentes orgânicos persistentes, afetam a reprodução da fauna, causam a morte de embriões, infertilidade e são cancerígenos. Escolha alternativas sustentáveis como cosméticos orgânicos e maquiagens naturais. Que tal aliar beleza e sustentabilidade? A TV Alerje apoia o meio ambiente. A TV Alerje apoia o meio ambiente.